Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. e Srs. Secretários de Estado, para completar, ontem um jornal económico referia que a TAP vai cancelar para o período de verão cerca de 1.500 voos por falta de slots, que dito de outro modo, na prática, por falta de vagas ou de autorizações para os aviões levantarem ou aterrarem. O cancelamento destes 1.500 voos representará um impacto de menos de 1.500 passageiros a aterrar em Lisboa e este é só o caso da TAP. Estes e outros potenciais cancelamentos de voos têm naturalmente um impacto negativo na economia portuguesa, designadamente no turismo, que é a principal atividade económica exportadora e, portanto, a questão é, face a este aviso ou anúncio de cancelamento, gostaria que pudesse comentar este anúncio de cancelamento de voos, mas também saber o que é que está pensado para ser concretizado no curto prazo, face a estas limitações e também o que é que está pensado ao nível de longo prazo, designadamente a questão do novo aeroporto de Lisboa. Por fim, não resisto, porque ainda tenho aqui um pequeno tempo para reforçar aquilo que o meu colega deputado referiu anteriormente, que tem que ver precisamente com os resultados da TAP, que segundo também o que a empresa noticiou, ascende a mais de 100 milhões de euros e que um dos principais acionistas da TAP, o David Nielmann, referiu que vai manter os prémios de desempenho. Ora, isto para os portugueses, ou para os empresários portugueses, ou para o povo português, como costumo dizer muito bem, será algo que não é compreensível, como é que uma empresa que tem um resultado de mais de 100 milhões de euros de prejuízo, que depois vai atribuir prémios designadamente aos seus gestores. E por isso a questão é, se não considera imoral que estes prémios sejam atribuídos, e por outro lado, qual é a posição do acionista Estado face a esta situação de atribuição de prémios para uma empresa com prejuízos tão avultados. Muito obrigado.